A paz do Senhor pessoal, aqui é o pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Glória a Jesus. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Com alegria eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Cumprimentar também os nossos irmãos que brigam, que cooperam conosco, que congregam conosco. Através das redes sociais, nossa saudação de paz a todos vocês. Abra sua Bíblia comigo. Amigo, hoje nós vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos falar sobre o tema, tema que nós escolhemos para ser o nosso tema do ano. Tem sido muito saudável e de grande valia para a vida da igreja. Trabalhar nesse tema que é muito rico. E o igreja, ser e servir. E hoje nós vamos falar sobre servindo com nossos dons. Se você encontrou, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, acompanhe comigo. O texto diz assim, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Segundo, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a porção da fé. Se é ministério, dedique-nos à proporção da fé. Se é ministério, dedique-nos ao ministério. E ao que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. E o que preside, com selo. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Amém? Esse texto eu acredito que na nossa vida cristã você já leu, releu e já ouviu algumas pregações sobre ele. Hoje a nossa intenção é falar de versículo a versículo. Tentando mais uma vez trazer clareza a você. Vamos falar sobre dons. Não sei se vamos conseguir chegar hoje. Mas esse é nosso intuito. E Deus tem dado dons a todos nós. Deus tem derramado dons. Isso é notório. E eu sei que você sabe disso. Mas falando em servir, que é algo que a gente vem tocando já nesses seis meses, desse ano. Servir é o grande desafio para esse tempo. Para esse tempo que nós vivemos. Porque nós gostamos de ser servido. É melhor, né? Do que servir. Ser servido é muito bom. Simplesmente chegar, sentar, desfrutar dessa oportunidade, de um bem-estar. Isso é muito bom. Mas servir é o grande desafio. É melhor estar aqui e talvez não se envolver. É mais fácil. É mais agradável. Mas não é o que Deus quer. Eu me lembro há um tempo atrás. Eu fui conversar com um irmão. Ele estava aí na nave da igreja. Um irmão que eu conheço. Que eu tive o privilégio de cooperar com ele. E quando na conversa a gente começou a falar sobre servir, cooperar. Ele disse o seguinte para mim. Pastor. Ô pastor. Deixa eu ficar quietinho. É? É. Deixa eu ficar sentadinho aqui. Deixa eu ficar só ouvindo. Quando acaba o culto. É tudo muito bom. É. É. É tudo muito gostoso. Eu chego e não tenho compromisso com nada. Eu só chego e sento. E quando a benção apostólica acaba. Pastor. Eu vou embora para casa. Eu não quero saber de nada. Mas Deus não nos chamou para isso. Não. Pastor. Então eu não posso cultuar? Claro que pode. Deve. Mas Deus nos chamou para servir. Servir. Faz parte de ser igreja. E se você não está servindo. Isso tem que te incomodar. Porque o padrão bíblico. Para nós. Que cremos na bíblia. É servir. Olha o que o texto. Vai nos dizer. Marcos capítulo de número 10. Versículos de número 42. Até o versículo de número 44. Vai nos dizer assim. Mas Jesus. Chamando todos para junto de si. Ele disse. Vocês não sabem. Que os que são considerados governantes. Dos povos. Os dominam. E o que os seus maiorais. Exercem autoridade sobre eles. Mas. Entre vocês. Não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande. Entre vocês. Que seja colocado a serviço. Dos outros. E quem quiser ser o primeiro. Entre vocês. Que seja servo de todos. E se não bastasse isso. O texto de Marcos. Capítulo 10. Versículo 45. Vai nos dizer algo. Que você precisa ser. Lembrado também. Olha o que diz. Pois o próprio filho do homem. O próprio Jesus. Ele não veio para ser servido. Mas para servir. E para dar a sua vida. Em resgate por muitos. Esse é o padrão. Que nós temos. Então se você não entende. Não quer. Está com algum tipo de restrição. Tem algum trauma. Aconteceu alguma coisa. Deus. Precisa curar o teu coração. Porque o nosso chamado. É para servir. E servir o meu irmão. Olha que coisa linda. Você precisa entender isso. O nosso chamado. É para isso. Paulo vai nos dizer. Sobre. O servir. Que servir é. Oferecer. O versículo 1 vai dizer. Ofereçam o seu corpo. Oferecer de forma. Voluntária. O nosso culto. É um sacrifício. Mas não é um sacrifício. De um animal. De uma pomba. De uma galinha. Não. É o sacrifício. Nosso. Mas não é um sacrifício. Morto. É um sacrifício. Vivo. É a minha. É a sua entrega. Voluntária. De um serviço. A Deus. E isso acontece. Quando nós servimos. Homens. Servimos o nosso irmão. A única forma. De serviço. A Deus. É servir. Aquele. Que está do nosso lado. Aquele que é o nosso irmão. É de servir ao próximo. Paulo continua dizendo. O versículo. De número 2. Para que eu e você. Não. Passamos a querer viver como o padrão do mundo. Porque o mundo. É diferente disso. No mundo não tem servir. Mas Paulo vai dizer o seguinte. Deixa. Que Deus entra na sua mente. Permita. Que Deus. Transforme você. O versículo 2. Vai dizer o seguinte. Deixa que Deus. Transforme. Pela renovação. Da sua mente. Porque só desse jeito. Você vai conseguir experimentar. A vontade de Deus. Que é boa. Que é perfeita. E que é agradável. Quando nós permitimos. Deus transformar. Deus renovar. A nossa mente. A nossa consciência. As coisas ficam mais fáceis de ser entendidas. As provas ficam mais fáceis. De ser aceitas. Nós passamos mais fácil. Pela prova. Quando nós entendemos. Quando nós permitimos. Quando nós deixamos que Deus. Transforme. Essa nossa consciência. Muitos de nós. Não permitimos isso. Muitos de nós. Não entendemos. Nem o que estamos fazendo aqui. Muitos de nós. Estamos aqui. E não temos essa consciência. De culto. Se tivéssemos tudo. Seria diferente. Mas ainda é oportunidade. A palavra do Senhor vai dizer assim. Deixe que Deus transforme. Deixe que Deus monte. Abra o seu coração. Abra a sua mente. O seu entendimento. Deixa a palavra entrar aí pelo ouvido. E cair no seu coração. Deixa. Por isso não permita que nada atrapalhe você nesses momentos. Não. Porque a palavra precisa entrar. Precisa causar transformação. Precisa causar renovação. Precisa causar em você uma consciência. Abrir os seus olhos. Para você perceber. Essa realidade. Que está em sua volta. Uma realidade de mudança. Porque ter consciência. É pensar. E Deus nos deu essa habilidade. De pensar. E depois de pensar. Tomar as decisões. Certas ou erradas. Mas Deus nos deu essa consciência. Nós estamos aqui conscientes. Ninguém está aqui em coma. Porque quando estamos em coma. Se alguém já passou por isso. Sabe. A pessoa está inconsciente. Nós não. Nós estamos consciente. E precisamos ter a consciência. Primeiramente. De nós mesmos. O versículo 3 vai. Nos dar. Três alertas. Paulo vai nos trazer. Três alertas. Que vai servir muito para mim. Para você. Ele vai nos dizer assim. Pela graça que me foi dada. Deus me deu uma graça. E eu quero compartilhar com você. E a graça é o seguinte. Primeiro alerta. Não pense. De si mesmo. Além do que convém. Muitos de nós. Às vezes pensamos. Menos ou mais. De nós mesmos. Paulo não está dizendo para você. Da outra pessoa. Paulo está dizendo para você. De você. Você. Ter a consciência. De quem você é. Não precisa ir para o lado. Não. A Bíblia. Serve para nos examinarmos. Contente-se com isso. Se examine. E o primeiro exame. É o seguinte. Não pense. De si mesmo. Assim. Além do que te convém. Não tenha um conceito errado. De você mesmo. Tem gente que se acha menos. Se acha insignificante. Conhece pessoas assim? Dá até dó. Tem outros. Que se acham mais. Muito grande. Além. Do que todo mundo enxerga. Mas ele se enxerga. Além do que é. Paulo está falando aqui. Sobre. Humildade. Isso tem que ser cultivado. Ensinado. E corrigido. Para os nossos filhos. Porque isso é detectado. Desde pequeno. Isso tem que ser calibrado. No seu filho. Então. Pai e mãe. É uma responsabilidade nossa. Cultivar. Lapidar. Os nossos filhos. Para que eles sejam. Humildes. Tem muita criança arrogante. Né? Tem. E a culpa é do pai. Sempre vai ser do pai e da mãe. Tem muita criança. Que se acha superior a outra. Mas. É desde pequenininho. Que tem um pouquinho de sensibilidade. Você já nota. E Paulo está dizendo. Nós precisamos. Nós temos. Que ser humildes. Com esses traços de arrogância. Com esses traços de superioridade. Nós não conseguimos servir. Há quem vai dizer. É arrogante. Porque é rico. Porque tem. Porque tem posses. Tem gente que tem posses. E arrogante. E tem gente que tem. E não é. Isso não é uma regra. Tem gente que não tem nada. E você não consegue suportar a arrogância. Tem um. Chinelo para pisar. Mas é arrogante. Mas é arrogante. Então não é uma via de regra. Ter ou não ter. Isso é algo que tem que ser. Trabalhado. Nós estivemos em um encontro. Foz do Iguaçu. Há uns dias atrás. Um encontro de casais. A gente foi convidado. E fomos em doze casais. Foi muito bonito o trabalho. E lá uma coisa. E lá uma coisa. Entre outras. Uma coisa me chamou a atenção. Quando nós chegamos na cidade. Nos receberam muito bem. E logo no primeiro dia. Uma pessoa nos convidou. Para nos dar um jantar na casa dele. E nós fomos. O dia inteiro sem almoçar. Viajamos de madrugada. Doze. Doze vezes dois. Vinte e quatro pessoas. Chegamos na casa do irmão. Você já imaginou, né? Vinte e quatro adultos. Quando a gente. Eu parei na frente da casa do irmão. Uma casa muito bonita. Uma porta que tinha. Mais de cinco metros. Linda casa. O irmão nos recebeu. Foi uma benção. Ele não precisava fazer aquilo. Comemos, comemos, comemos. Vamos embora. Porque amanhã era o dia do curso. Quando eu chego no curso. Aquele irmão. Que nos recebeu. De posse. Ele era um dos que estava ali servindo. Servindo bolacha. Servindo chá. Trabalhando o dia inteiro. Quase quatorze horas de curso por dia. E o irmão estava lá no sábado. Um frio terrível. No domingo. Servindo. E servindo com prazer. Não importa o que você tem. Não importa como você está. Se está bem. Se está mal. Se está sobrando. Ou se está faltando. Se mora em uma chopana. Ou se mora em uma mansão. Deus te chamou para servir. E não é servir aonde você quer. É servir aonde ele mandou. Porque tem gente que acha que está em tal situação. Só quer ficar em lugar de destaque. Mas às vezes Deus te manda para um lugarzinho. Um pouquinho diferente. Isso é plano de Deus. E quem serve não escolhe o lugar para servir. Quem serve só diz o seguinte. Deus. Eu estou aqui. Aonde o senhor quiser eu estou. Mas é para pegar arroz ali. Eu estou. Mas eu sou um delegado. E você vai fazer massa ali. Para o pedreiro. Você vai servir um pedreiro. Isso é um privilégio. Um privilégio que só aquele que tem a mente renovada. Transformada. A consciência de quem é. Consegue entrar por esse caminho. Para servir não pode ser arrogante. Para servir tem que ser humilde. Paulo vai dizer uma outra coisa. Pense. Com moderação. Como é bom essa moderação. Moderação. Nos fala de prudência. Nos fala de autocontrole. Nos fala de equilíbrio. Como é bom. Estar perto de alguém que tenha equilíbrio. De alguém que consegue colocar na balança. Sempre é bem-vindo. Quando tem equilíbrio. Arrogância não está. O equilíbrio tira a arrogância. O equilíbrio tira a falsa humildade. Porque tem gente que não está servindo porque se acha que é muito top. E tem gente que não está servindo porque se acha que não é nada. Então nós temos que ter moderação nisso. Por quantos e quantas vezes nós conversamos com a pessoa e ela diz o seguinte. Pastor, para mim não dá. Isso eu não posso. Mas por que? Porque eu não sou capaz. Ei, se tem gente te chamando é porque viu capacidade em você. Eu não posso porque... Eu não tenho família na igreja. Eu não sou filho de ninguém. Já ouviu isso? Eu sou um coitadinho. Olha onde eu moro. Olha o que eu faço. Olha a minha profissão. Ei, para com isso. Para. Se Deus está te chamando. E Deus usa homens. Só diz o seguinte. Eu estou disposto. Eu estou aqui à disposição. Tenha moderação. Tenha equilíbrio. Referente a você. Pare de falar que não pode. Para de falar que não dá. Para de falar que você não consegue. Para de falar que você não é ninguém. Não. Deus criou alguém muito especial. Que é você. E só você não está conseguindo se ver com moderação. Você está se vendo desequilibrado. Achando que não pode. Achando que não faz nada. E não está fazendo nada. Por que? Não. Deus te deu dons. Deus te deu dons. Guarde essa palavra no seu coração. Deus te deu algo muito especial. Muito. Muito. Especial. Paulo vai dizer. Nesse terceiro alerta. Nos instruindo a pensar também. Ele vai nos falar o seguinte. Pense com moderação. Segundo a medida da fé. E dos dons que Deus depositou em você. Isso é algo que você precisa ter consciência. Não é ir nem além do que Deus te deu. Mas é também no ir a quem. Eu e você. Nós precisamos ter essa consciência. Vai aqui um alerta para você. Deus não te deu tudo. Para ninguém. Deus não fez nenhum MacGyver na fé. Lembra do MacGyver? Era um pedacinho de chiclete. Um palito de dente. E o dedo dele fazia um carro. Deus não fez isso com ninguém na fé. Deus não te deu tudo. Porque senão ninguém te aguentaria. Mas Deus também não te deu nada. Deus depositou em você. É. Deus viu em você. Você foi chamado para servir a Deus. Mediante o que você recebeu de Deus. Não queira inventar. Não. Deus chamou para diácono. Seja um ótimo diácono. Quantos bons diáconos nós perdemos. Porque nós nos colocamos em púlpito. No púlpito nada aconteceu. Alguns vieram para o púlpito. De um tempo depois. Falou. Pastor. Eu queria voltar a ser diácono. Porque com o diácono eu era mais feliz. Eu rendia. Eu fui chamado para isso. Me tira daqui de cima do púlpito. Ou não me deixe fazer nenhuma oração. Eu me recordo há um pouco menos de 20 anos. 17 anos para trás. Eu fui mandado a uma igreja para substituir um pastor experiente. Um homem que tinha o dobro da minha idade. Tinha condições de ser meu pai. Um homem que estava naquela congregação há muitos anos. Tinha feito um trabalho lindo. E eu recebi o chamado para estar lá. Aquele pastor foi transferido para um outro lugar e a gente foi. Recém casado. O João tinha acabado de nascer. E nós fomos. Irmão nós aprendemos tanto ali. Nós sofremos tanto. Porque a gente acha que nesse chamado de servir a gente não sofre. Não. Se eu estou atendendo o chamado de Deus. Se eu estou atendendo o servir de Deus. Tudo vai dar certo. Eu não vou sofrer. Não vai. Vai sofrer sim. Você vai sofrer. É ali que Deus vai te transformar. E eu me recordo. Eu tinha dificuldades em visitas. E na casa dos irmãos. Até que um dia chegou um obreiro e falou para mim. Pastor, o senhor tem que ir visitar. O outro pastor visitava. Falei, é? É. E vamos. Eu vou com o senhor. Falei, tá bom. Tal hora, tal dia a gente vem aqui. Não tem culto. A gente vai fazer visita. Olha, eu vou fazer uma lista aqui. A gente vai na casa dos irmãos. Antigamente era assim, né? Hoje é diferente. Não sei se melhorou ou piorou. Mas eu já tinha um trauma de visita. E eu me recordo que nós chegamos para fazer uma visita. A primeira visita. O muro era baixinho. A casa era lá embaixo. Esse irmão já é um pouquinho mais atrevido. Ele que estava na frente das coisas. Falou, pastor, deixa comigo. Vai lá então. Pá, pá, pá. A criancinha apareceu. A cabecinha. Meu filho, sua mãe, o pastor está aqui. Vem fazer uma visita. E o menino, pá dentro. E nós no portão. Passa um minuto, nada. Dois minutos, três minutos, nada. Daqui a pouco sai o mesmo menininho. Olha, irmão. Minha mãe não está aqui não. É. Falei, irmão, vamos acabar com esse negócio de visita. Vamos embora para casa. Porque eu acho que esse negócio de visita não vai dar certo. São coisas que nós vamos aprendendo. A outra experiência é. Nessa mesma igreja. Eu não canto. Não. Nunca me viram cantar, né? Nem queiram. Só que a igreja era pequena. E eu acho que a irmã que cantava o hino da harpa. Resolveu. Querer me testar. E só eu não tinha. Um copastor. E para começar o culto sem cantar não dá. Tinha um irmão. Bom de violão. Bom. Cantar com uma banda dessa é fácil. Bateria, tudo certinho. E uma igreja desse tamanho. Você começa. A igreja canta. Hino da harpa que todo mundo conhece. Mas lá era pouquinha gente. O irmãozinho, eu não sei. Eu não conheço nota, né? Mas eu me lembro até hoje. Ele só sabia fazer assim. Exerça o dom. Tenha consciência. Da medida do que Deus te deu. Pastor, para mim não foi nada. Não, Deus te deu. Tenha consciência que Deus te deu. Deus depositou algo em você. Você é bom em algo. É. Se não está dando certo. É porque talvez você está equivocado onde você está. Mas Deus depositou algo em você. Desenvolver ou servir. Nós só desenvolvemos na igreja. Entendendo e tendo a consciência. Do que é igreja. Que é o tema que a gente vem falando. Ser igreja. E Paulo, nesse texto, ele vai nos dizer, nos versículos 4 e 5. Algo assim. Porque assim como num só corpo nós temos muitos membros. Nem todos têm a mesma função. Assim também nós. Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. E somos membros um do outro. Paulo dá o exemplo do corpo. O corpo. Para simplificar e tentar fazer com que eu e você entenda. Cada membro que nós temos tem uma função. Concorda? Quando um desses membros adoece, é tirado ou para de funcionar. Causa uma instabilidade. Há uma dificuldade, não é? Agora se cada um realiza a sua função. Como a coisa acontece? Interessante que cada um é necessário. Não dá para tirar nem um pedacinho porque vai faltar. Vai dar problema. Você já viu alguém tomar água com a mão? Antigamente se fazia assim torneira e tal, tal, tal. Hoje mudou tudo. Você já viu alguém tomar água com o pé? Dá conta não. Mas o pé é importante para outra coisa. Que a mão não vai fazer. Então tudo é importante. Cada parte tem uma função. Cada parte individual trabalha para o corpo. E isso que nós temos que entender. E cada parte é diferente uma da outra. Dos cinco dedos da mão, os cinco são diferentes. Cada um com uma função. Cada um com uma habilidade. Cada um com uma pega. E se faltar um deles, dá dificuldade. Há uma diversidade na igreja também. O texto vai dizer que nós somos muitos membros. Há uma variedade entre nós. De pessoas. Cada pessoa com a sua característica. Com a sua função. E isso é algo intencional. Deus quis assim. Deus planejou assim. Deus não nos fez cópias. Seria muito ruim. Se a habilidade que você tivesse. Todos nós tivéssemos. Ia faltar. Mas Deus colocou. Cada um. Diferente do outro. Nem todos os membros têm a mesma função. E nós temos que entender isso daí. Membros diferente. Servindo. De forma diferente. Em frentes diferentes. É assim. Que Deus planejou. Somos diferentes. Não queira ser igual a ninguém. Tem gente querendo ser igual a outro. Não. Você tem características e qualidades diferentes. Você não é nem melhor nem pior. Não. Deus te fez especialzinho desse jeito. Somos muitos. Mas temos que ter uma consciência. De unidade. Para servir nós temos que entender. Que nós temos que trabalhar em unidade. Se é um modelo bíblico. O texto vai nos dizer. Paulo declara. Nós somos. Um só corpo em Cristo. Quem nos une é Cristo. E isso precisa ser muito claro. Para mim e para você. Quem nos une. Não é nossas afinidades. Quem nos une é Cristo. Paulo recebeu uma notícia. De um irmão. De um problema. De um problema que estava acontecendo. Na igreja de Corinto. E Paulo trata desse problema. Em Corinto estava acontecendo. O que nós chamamos hoje. De panelinha. Partidos dentro da igreja. Particularidades. Sabe. Particularidades. O texto vai dizer até divisões. Capítulo 1 da primeira carta de Coríntios. Do versículo 10 ao 13. Coloca por favor. Irmãos. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço. Que todos estejam de acordo naquilo que falam. E que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário. Que vocês sejam unidos. No mesmo modo de pensar. E no mesmo propósito. Pois. Oh meus irmãos. Eu fui informado a respeito de vocês. Algum dedo duro. Falou para Paulo. Olha lá. Fui informado a respeito de vocês. Por alguns membros da casa de Clói. Que há briga entre vocês. Eu refiro-me. Ao fato de que cada um de vocês dizer. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Ah. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados. Em nome de Paulo. Olha que chamada de atenção. E será que por alguns momentos. A gente não vive isso? Afinidades. Só vou no culto se fulano pregar. Ah. Não é fulano que vai pregar hoje? Ih. É Deus que fala ou é fulano? Fulano é mais bonitinho. Fulano fala mais alto. Fulano fala mais baixo. Fulano fala mais calmo. Paulo está dizendo a esse povo aqui. Ei. Para com isso. Não é Paulo. Não é Apolo. Não é Cefas. Não. Vocês estão equivocados. Vocês estão tomando partido onde não pode. Cristo não pode ser dividido. Vocês têm que entender. Nesse caminho que vocês vão. Vocês vão para divisões. Para problemas. E ele continua dizendo no capítulo 3. No versículo 5 ao 9. E nós já estamos terminando. Eu não vou passar do horário. 1 Coríntios 3, 5 e 9. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. Isso. Conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa. Nem o que rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Ora. O que planta e o que rega são um. Cada um receberá sua recompensa. De acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês lavoura de Deus. E edifício de Deus. Se nós não entendermos. E nós não tivermos isso em consciência. Que quem prega aqui é falho. Seja qual for. Que quem prega aqui precisa da misericórdia de Deus. Que é um miserável. Que é só a graça de Deus. Na nossa vida. Para conseguir. Falar com os irmãos. E Deus tem esse compromisso. De usar homens. Para transmitir a sua palavra. Se não fosse isso. Então não é fulano. Não é ciclano. Não é beltrano. Não. É misericórdia de Deus que. Que nos dá. Esse privilégio. De poder cantar. De poder tocar. De poder falar. De poder evangelizar. E todos. Somos úteis. Todos somos dependentes um do outro. Por isso que eu digo que não tem maior e não tem menor. Essa igreja. Quando foi construída. Tem muitas paredes aqui. Que usaram blocos lindos. Grandes. Perfeitos. Mas quando chegava no finalzinho. Para uma amarração. Precisava de um pedaço de bloco. Precisava de um caquinho. O caquinho que ninguém dava valor. O caquinho que amanhã ninguém vai ver. Não vai ver nem o bloco bonito. Como a gente não vê. E nem o caquinho. Mas tem muito caquinho. Fazendo amarração. De muita parede aqui. Tem. Deus usa o bloco grande. Mas Deus usa o caquinho também. Tudo é necessário. Para o reino de Deus. Não tem maior. Não tem menor. O grandão. Se abraça com o caquinho. Para que o reino de Deus cresça. Então um precisa do outro. Um depende do outro. Um não pode fazer nada. Sem o outro. O texto vai dizer. Nós somos membros. Um dos outros. Eu preciso de você. Para servir. Você precisa de mim. Para servir. Se qualquer um de nós parar. Vai dar trabalho para o outro. A coisa não vai acontecer. Use o exemplo do corpo. O coração. Bombeia o sangue. Coisa boa. Mas se o pulmão parar. Vai adiantar o bombear o sangue. Se o pulmão continuar. E o coração parar. Não vai dar certo. Vai dar problema. Porque um precisa do outro. A palavra de Deus nos convida. A entender o que é servir. Servir. Um ao outro. Se você já está servindo. Continua. Pastor não está fácil. Eu disse que nunca vai ser fácil. Mas você vai desfrutar. Da boa. Perfeita. E agradável. Vontade de Deus. Creia. Não é parar de servir. Que vai resolver sua vida. Porque se fosse. Nós teríamos muitos exemplos assim. Mas os exemplos que nós temos. De pessoas que pararam de servir. São. Tragédias. Tragédias. Por quê? Deus nos chamou para servir. Não foi para outra coisa. Se você não fizer. Você vai sobrecarregar o outro. Quando um dos rins para. Sobrecarrega o outro. Não é assim? Mais um exemplo do corpo. É mais ou menos o outro rin. Dizendo o seguinte. Cara. Vamos. Está tendo muita coisa para mim. Eu não vou aguentar. Ei. Não. Eu não quero mais. Continua. Me ajuda. Ajuda aí. E é assim. Na nossa vida. Deus nos deu responsabilidades. Deu. Deu para mim. E para você. E o que Deus espera. É que você se posicione. E assuma. Essa responsabilidade. Deus te deu oportunidade. Irmãos. Enquanto você está respirando. Você tem oportunidade. E eu meditava nessa palavra. Deus falava muito forte comigo. Hoje a tarde. Deus falava muito forte comigo. Porque enquanto nós servimos. Deus está trabalhando nos nossos problemas. Creia nisso. É. É lá onde você não está conseguindo pôr a mão. É lá onde a coisa saiu do lugar. É com a esposa. É com o filho. É com a filha. É um balaio de gato que está dentro de casa. Não pare de servir. Porque enquanto você serve. Deus vai trabalhando dentro da sua casa. Deus vai trabalhando ali dentro do seu trabalho. Deus vai trabalhando na sua saúde. É. Ah pastor. Eu não aguento mais. Eu acho que já chegou a hora de eu parar. Sabe qual é a hora de você parar? Quando Deus te chamar para o céu. Porque do contrário. Enquanto existe fôlego. Sirva. Exerça o seu chamado. E quando você trabalha. Deus trabalha por você. Creia nisso. Permitindo Deus. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos estar. Continuando essa mensagem. Falando dos dons. Do versículo 6 ao versículo 8. A consciência dos dons. Deus permitindo na próxima quinta-feira. Eu quero orar por você. Eu preciso de oração. Quem mais precisa? Querido Jesus. O Senhor tem colocado no nosso coração essa palavra. É para a vida da tua igreja. É para a minha vida. Para que despertemos para uma consciência. Oh Jesus. Que essa palavra fique guardada no nosso coração. Que possamos remoer, analisar e viver essa palavra. Pai. O Senhor nos deu dons. O Senhor depositou em nós. Ajude-nos, Senhor. A colocar isso em prática. Deus, ajude-nos a servirmos. A servirmos o nosso irmão. A servirmos o teu rei. Pai. Os pedidos de oração. Os teus filhos que estão hospitalizados. Irmão Osmar. Obreiro da tua casa. Essa família que vem passando. Por esta situação. O Senhor é poderoso para visitar ali naquele hospital. Tocar. Transformar. Recuperar. Tantos outros. Pai. Os teus filhos que não vieram hoje. Mas que estão assistindo. Que vão assistir. Deus. Dê essa oportunidade. Esse desejo. Para estarmos aqui juntos. Te servirmos. Quando igreja. Leva aos nossos lares. Temos uma programação no final de semana. E colocamos diante de ti. Faz um grande milagre. Opera. Nós queremos sentir a tua presença. Pai. Obrigado por tudo, Senhor. É o nosso pedido. É a nossa oração. E oramos no poderoso. Nome de Jesus. Se você crê assim. Diz comigo amém. 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 Amém.